Oi, gente! Esse é o último Diário da Noiva e pra fechar com chave de ouro eu vou compartilhar com vocês tudo sobre o meu casamento. Bom, eu não tô mais noiva, né? Então é até engraçado falar que eu tô iniciando mais um Diário da Noiva. Eu decidi encerrar o Diário da Noiva por aqui, depois de casada, pra compartilhar com vocês tudo sobre o casamento, todos os detalhes, os fornecedores que eu escolhi, como que foi cada coisa, pra eu poder dar dicas pra vocês e compartilhar também, né, um pouquinho de como foi cada coisa. Então, finalmente, chegou a hora de eu compartilhar com vocês, como eu já havia prometido e comentado em outros episódios, cada fornecedor, né? Quem fez cada coisa, de onde era o meu vestido, quem fez o cabelo, a maquiagem e falar um pouquinho mais do porquê que eu escolhi cada coisa, né? Qual foi a inspiração pro vestido, pro cabelo, enfim, todos esses detalhes que a gente ama e que fazem toda a diferença, né? Às vezes são pequenos detalhes, pequenas coisas que, no final de tudo, fazem toda a diferença. Antes de tudo, se você caiu aqui de paraquedas e você tá noiva, você pretende casar, eu recomendo muito, muito mesmo que você assista todos os outros episódios. Porque, desde o início, quando eu falei que ia fazer um Diário da Noiva, eu disse que a minha ideia aqui não é simplesmente falar de coisas materiais, de coisas que vão passar, mas sim focar naquilo que é eterno, aquilo que realmente importa nesse sacramento. Então, nos episódios que eu fiz do Diário da Noiva, eu não dei dicas somente das coisas materiais, do buffet, da comida, decoração, vestido, não. Eu fui falando, realmente, sobre a preparação pra receber o sacramento do matrimônio, pra gente iniciar essa nova etapa na nossa vida da melhor forma possível. Então, eu indiquei vários livros, cursos, coisas que eu fiz aí durante esse tempo, durante esse período do noivado. Então, eu realmente indico que vocês assistam os outros vídeos e os outros episódios, tá bom? Pra quem caiu aqui de paraquedas, né? Bom, então, vamos lá. A equipe que fez a fotografia e filmagem do meu casamento foi a TR Fotofilmes. Eu já tinha mencionado com vocês que seria eles. Gente, sério, eu não tenho nem palavras pra agradecer a eles pelo trabalho maravilhoso. Foto e vídeo, pra mim, é algo muito importante. Eu trabalho com isso. Eu gosto muito de ver foto, de ver vídeo, porque eu sinto que, através disso, né, a gente consegue eternizar os momentos. Então, isso, pra mim, era um ponto muito importante. Eu não queria que fosse um trabalho feito de qualquer jeito e feito no modo automático. E isso é algo que é muito difícil de encontrar, né? Muitos fotógrafos e filmmakers fazem no automático, né? Já estão acostumados a fazer casamento e vão, sabe? Às vezes nem pegam os detalhes, nem pegam a essência do casal. E isso é algo que a TR Fotofilmes preza muito. Foi muito especial. Eles fizeram tudo com a maior excelência. Gente, pra vocês terem noção, eles fizeram um vídeo pra passar no dia do casamento, né? Esse tipo de vídeo se chama Semi Day Edit e foi passado lá no jantar do casamento pros nossos convidados. E ficou a coisa mais linda. É o vídeo que vocês viram aqui no canal. Então, pra vocês terem noção, esse vídeo maravilhoso, eles editaram no mesmo dia e passaram lá pra gente assistir. E a música que toca no vídeo do casamento, eles que fizeram. Gente, eu não... Assim, eu fiquei muito, muito surpresa. Eles fizeram essa música baseada na carta que o Gabriel fez pra mim e na carta que eu fiz pra ele. E ficou lindo, lindo demais, assim. Tudo perfeito. As fotos ficaram lindas e eu amei cada detalhe. Fiquei muito, muito feliz mesmo. E eu realmente indico. É um investimento que vale a pena. Não é um serviço barato porque realmente, assim, eles são uns dos melhores do mercado. E eles são de Fortaleza, mas eles viajam pra qualquer lugar do Brasil e até do mundo, se não me engano. Então, assim, se você quer contratar eles pro seu casamento, fica aí a minha indicação. Eles são extremamente profissionais, assim. Eu amei tudo. Façam orçamento com eles. Sigam eles no Instagram porque eles postam sempre os casamentos, os eventos que eles estão fazendo e é bem legal. Agora, vamos falar sobre o espaço e buffet. Bom, a gente não fez nada muito grande, né? A gente fez dentro do que era possível fazer. A gente convidou poucas pessoas. A nossa lista foi bem reduzida. A gente teve que reduzir bastante do que a gente estava imaginando. Mas, ainda assim, foi muito especial, né? Esse jantar com pessoas mais íntimas, com a nossa família. Então, foi algo muito especial. E o espaço que a gente usou foi o espaço Kalahari. Eles têm um espaço fechado e também uma varanda, que é um espaço aberto e ele é menor. Então, a gente usou esse espaço da varanda. Quem é daqui de Unaí região, sabe, né? Conhece bem. O espaço Kalahari é bem conhecido por aqui. E ficou super aconchegante o jantar nessa varanda. É um espaço, assim, em Ellen. Então, a gente conseguiu acomodar tranquilamente o pessoal. E no Kalahari tem o próprio buffet, né? Que é o Charlotte Buffet. E a Cristiane, que faz parte do Kalahari e Charlotte, foi uma querida o tempo todo. Desde, assim, a primeira vez que eu encontrei com ela, né? Pra gente fazer a primeira reunião, pra ver se iria dar certo ou não. Ela sempre foi muito querida, muito prestativa. Sempre prezou muito por aquilo que a gente queria, pelo nosso gosto. E isso foi muito legal. E a comida tava simplesmente maravilhosa. Gente, vocês não têm noção. O cardápio que a gente escolheu foi um cardápio bem caprichado. Eu quis priorizar bastante a questão da comida, porque isso pra mim conta bastante. Queria que fosse algo bem especial pros meus convidados, né? Já que eram pessoas bem íntimas da nossa família, né? O pessoal do Buffet caprichou em tudo. E, sério, só tinha elogios. Só tinha o pessoal falando que a comida tava maravilhosa no dia seguinte, na semana, assim, do casamento. Todo mundo elogiando e falando que tava tudo maravilhoso. E, realmente, foi tudo, assim, sem defeitos. E eu agradeço a Cris e todo mundo do Kalahari e Charlotte Buffet. Os doces e bem casados ficaram por conta da Leza Festas, que também é bem conhecida aqui em Unaí região. Eu já tinha visto o trabalho dela em outras festas, já tinha visto outras pessoas falando. E ela também foi uma querida, fez tudo com o maior amor, com o maior carinho. Ela fez algumas lembrancinhas pra eu dar pra algumas pessoas que não puderam estar lá presentes. Então, foi algo bem legal, assim. Ela fez esse mimo pra gente, fez as caixinhas bem bonitinhas. E os doces também, gente, estavam simplesmente perfeitos, perfeitos. Eu sou, assim, fã de doce, né? Então, eu queria algo bem feito, algo que fosse gostoso e que fosse bonito também. E os doces dela são muito caprichados, muito bonitos. Ela faz uns negócios, assim, bem diferentes, bem detalhados. E tudo bem o nosso gosto, sabe? Ela sempre ia perguntando. Nossa, tava tudo maravilhoso. E eu amei tudo, tudo mesmo. A decoração ficou por conta da Laís, da Celebrar. E ela também foi uma querida em todos os momentos. O estilo de decoração dela faz bem o meu estilo. Claro que ela vai fazer o estilo de acordo com o seu gosto, né? Mas, assim, ela tinha esses móveis que são bem a minha cara. Ela colocou bastante flor, que é algo que eu gosto muito. Então, ela atendeu bastante aquilo que é o nosso estilo. Querendo ou não, muitas coisas de casamento eu não me identificava muito. Então, às vezes, eu vi umas coisas, assim, que não era muito a nossa cara. Eu queria algo que fosse clássico, elegante, mas ao mesmo tempo romântico, sem ser infantil, sem ser brega. Eu não sei explicar. E ela conseguiu colocar tudo isso que a gente queria, mas ao mesmo tempo sendo simples. Porque não era uma mega festa, não era algo, né, grandioso. Mas ela conseguiu fazer algo elegante, charmoso, bonito e simples, sabe? Nossa, ficou a coisa mais linda. Eu amei todos os detalhes. A parte de papelaria ficou por conta da Folha de Outono. Eles fazem envio de convites e outros itens de papelaria pra todo o Brasil. Eles são especialistas em casamento e eu fiquei... Ai, gente, sério, eu sou muito apaixonada com coisa de papelaria. Eu acho que esses detalhes da papelaria fazem toda a diferença. Eles demonstram um pouco de quem a gente é, daquilo que a gente quer passar pros outros, né, pros convidados. E a Folha de Outono caprichou em todos os detalhes. O atendimento foi simplesmente maravilhoso. É uma empresa de Belo Horizonte. Então, mesmo à distância, eles têm um atendimento, assim, maravilhoso. Eles fazem, né, como eu falei, serviço pra todo o Brasil. Se você vai casar e tá procurando uma empresa de papelaria que faça tudo, eu recomendo demais a Folha de Outono. Como eu falei, eles fazem tudo, né? Elas fizeram pra mim os convites, as lembrancinhas pros padrinhos, o menu que ia na mesa, né, com todo o cardápio do jantar. Elas também fizeram aquele negocinho de reservado pra colocar na mesa. Enfim, vários detalhes. E tem várias outras coisas também que elas fazem e que eu não coloquei. Porque, enfim, era algo mais simples mesmo. Mas tem de tudo que vocês imaginaram. Então, super recomendo esse trabalho de papelaria. E é algo muito prático, você não precisa preocupar com nada. Elas já têm o design que faz tudo pra você, que faz tudo bem a sua cara. Elas já te enviam tudo por correio, tudo já impresso, bonitinho. Eu amei. Muito, muito amor por essa parte da papelaria. E falando em papelaria, convite, a Louise fez uma ilustração maravilhosa da igreja que a gente se casou, que foi a Igreja Matriz daqui de Unaí. E, gente, ficou a coisa mais linda. Ela entrou em contato comigo pelo Instagram pra oferecer esse serviço. E eu não pensei duas vezes. Eu já tinha visto outros convites nesse estilo com a ilustração da igreja. E a hora que ela falou, eu fiquei, assim, muito feliz. E ficou lindo, lindo demais no convite. A Igreja Matriz daqui é bem bonita, assim. Então, ficou... Ai, ficou muito, muito charmoso no convite. E deu todo um toque especial, né? Todo mundo da nossa família que recebeu o convite sabia que era a Igreja Matriz, né? Então, ficou aquela coisa mais íntima e, ao mesmo tempo, elegante, bonita. Então, fica a dica aí pra quem quiser essa beleza, esse charme a mais pro seu convite de casamento ou pra algum outro serviço, né? Ela faz outros serviços de design. Então, fica aí a dica pra vocês. Nada disso teria sido tão organizado, teria corrido tão bem se não fosse o trabalho da Érica, cerimonial. Desde quando a gente noivou, eu comecei a pensar contrato ou não contrato cerimonial. E aí, eu falei, não, não tem como. A minha vida é muito corrida, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu quero ficar o mais tranquila possível e eu quero que as coisas corram de forma organizada. Porque eu amo organização, né? Cês sabem. Então, eu fui e contratei uma cerimonialista. Contratei a Érica, cerimonial, que é daqui de Unaí. E ela atende aqui em Unaí, região. E o serviço dela é simplesmente impecável. Ela faz esse trabalho de assessoria antes do casamento também. Então, desde a época do noivado ali, ela tava acompanhando a gente, dando dicas, indo comigo em alguns fornecedores, me indicando alguns serviços e fazendo toda essa assessoria mesmo, né? Que é algo tão importante. Se não fosse ela, eu teria esquecido vários detalhes, coisas que às vezes a gente nem lembra, nem pensa e que fazem toda a diferença. Então, eu só tenho a agradecer mesmo a Érica, a todas as meninas que trabalham com ela, o marido dela também, enfim, toda a equipe dela que cuidou da gente com tanto carinho e prestou todo esse serviço maravilhoso, tanto antes quanto lá no dia do casamento, né? Elas estavam ali o tempo todo ajudando e servindo e cuidando de tudo. A Mater Dei Noivas é uma loja pra noivas católicas que teve comigo em vários detalhes do casamento e muito antes de eu noivar, gente. Eu lembro direitinho quando a Luana da Mater Dei entrou em contato comigo pelo e-mail. A gente já vinha conversando, já vinha tendo várias ideias e eu lembro que eu pensava assim, nossa, quando eu noivar, quando a gente tiver a data certinha do casamento, eu já quero entrar em contato com a Luana pra gente combinar várias coisas e foi isso que aconteceu. Então, o meu texto de noiva foi da Mater Dei e o mais legal é que como a Luana tava em contato comigo desde o inicinho de tudo, a gente teve tempo pra fazer cada coisa bem a minha cara. Então, o meu texto de noiva ela fez do jeito que eu queria, eu fui mandando referências, ela foi confeccionando, foi pedindo os materiais que precisava e o texto ficou lindo demais, eu amei. Inclusive, eu esqueci de comentar, né, mas o meu buquê de noiva foi feito pela Laís, da decoração, né, ficou a coisa mais linda também, eu queria um buquê que tivesse rosas brancas e ela colocou também uma rosa pequenininha, eu esqueci o nome, gente, dessa rosa menor, mas enfim, na cor chá, que é tipo um tom mais beige, meio, sabe, e ficou lindo aquela mistura do branco com esse tom de beige meio rosadinho ali, ai, sério, eu fiquei apaixonada pelo buquê, ficou mais lindo do que eu imaginei e queria ficar. E aí, o texto de noiva, né, da Mater Dei, a gente colocou no buquê. Outra coisa que também foi feito pela Mater Dei, as medalhinhas, essas medalhinhas a gente usou nos bem casados e a gente colocou o ícone da Sagrada Família, ficou lindo demais, foi um detalhe, um charme que fez toda a diferença, os bem casados foram feitos pela Lesa, né, e ela colocou essa medalhinha que a Mater Dei fez pra gente e a Mater Dei faz qualquer medalhinha que você queira, né, com o ícone que você quiser, já tem alguns de pronta entrega no site, mas você pode também fazer sob encomenda do jeito que você quiser, tem como fazer dourada, tem como fazer prata, enfim, tudo dá pra personalizar e fazer sob encomenda. A pulseira das madrinhas que eu dei de presente pras madrinhas também foi feita pela Mater Dei, ela usou a mesma medalhinha que a gente usou nos bem casados, então foi tudo seguindo a mesma linha e a minha coroa, gente, a coroa linda, ai, sério, nossa, cheguei a empolgar aqui, eu amei tanto aquela coroa, mas tanto, porque a parte do cabelo, querendo ou não, é muito importante pra mim, né, gente, eu queria estar com um penteado bonito, daqui a pouco eu vou falar sobre o penteado, sobre o vestido, sobre a maquiagem, calma aí, mas o acessório, eu ficava pensando, gente, qual acessório eu vou usar? Eu queria muito usar uma coroa, mas ainda assim eu tava receosa porque a maioria das coroas que a gente encontra são muito grandes, são muito exageradas, falta aquela delicadeza e às vezes são delicadas até demais que ficam simples ou muito românticas, então eu queria uma coroa que fosse elegante, tivesse essa coisa assim, meio da realeza, que trouxesse essa sensação de coroa mesmo, né, que ficasse aquele negócio bem elegante, bem bonito, mas que não fosse grande demais, sabe? espalhafatosa demais. Aí eu encontrei assim, a coroa perfeita do jeito que eu queria a hora que a Luana me mandou foto, né, ela falou, ah, a gente tá fazendo algumas coroas, a hora que ela foi me mandar na foto, eu bati o olho naquela, eu pirei. Cada coroa tem o nome de uma santa e a minha é de Santa Clotilde, ela foi inspirada nessa santa francesa e eu amei, eu fiquei completamente apaixonada, realmente assim, foi a coroa que, eu não vou falar que eu sempre quis porque na verdade eu nunca tinha imaginado, mas sabe quando você bate o olho e fala, nossa, é isso, foi bem assim, foi, nossa, eu amei. E aí a gente juntou todos esses produtos que eu usei da Mater Dei no meu casamento e fizemos uma coleção. Então vocês podem ter todos esses produtos que eu tive no meu casamento, no casamento de vocês também. Eu vou deixar o link da Mater Dei aqui na descrição, assim como de todos os outros parceiros e de todos os outros fornecedores. E já pegando o gancho aí da coroa, né, que é um acessório, todos os meus acessórios foram da Daquel Joias. O brinco que eu tava usando, a pulseira, um anel, ela também me mandou um colar, só que com o meu vestido não iria dar certo. Mas eu fiquei completamente apaixonada, eu amo e uso vários acessórios da Daquel e são acessórios de extrema qualidade. Então eu fiquei muito feliz de usar esses acessórios no meu casamento e eu também achei que eu iria ter muita dificuldade em encontrar um brinco que ficasse legal, né, que fosse elegante, né, que fosse bonito, que tivesse um charme, mas que também não fosse demais, sabe? Então eu consegui encontrar esse brinco maravilhoso na Daquel. A pulseira também eu amei, o anel deu todo um charme, então eu amei tudo. Fica aí a minha dica pra vocês de acessórios na Daquel Joias vocês encontram várias peças lindas e tanto, né, se você for casar quanto pra usar no dia a dia mesmo. Eu amo usar as peças da Daquel no meu dia a dia porque como eu falei, elas têm uma qualidade muito boa, a durabilidade é muito boa também. Quem fez a minha maquiagem no dia do casamento foi a Paula Amaral. Ela tá morando aqui na I, tem pouco tempo e eu descobri o trabalho dela através de uma amiga que também maquiou com ela quando casou. E eu gostei bastante das maquiagens da Paula, eu sempre vi, assim, o Instagram dela e gostava muito e o estilo da maquiagem dela faz muito o meu estilo, ela não faz aquele tipo de maquiagem muito, muito reboco, ela consegue fazer uma maquiagem que cobre, né, que tem ali a cobertura mas que não fica aquele negócio muito pesado. Enfim, todo o estilo de maquiagem dela fazia muito o meu estilo, eu me identifiquei demais, eu fiz a prévia com ela, amei! E o atendimento dela também é maravilhoso, a forma como ela tratou a gente, né, a minha irmã maquiou com ela e a minha mãe também. Todo o cuidado dela, gente, o carinho dela em receber a gente foi inexplicável, assim. Ela preparou tudo, né, pra receber a gente e pra fazer com que esse dia fosse especial, tranquilo, descontraído e leve. E sobre a maquiagem, como vocês podem ver, eu fiz um olho básico com um cílio postiço bem pequeno, eu não queria nada muito preto, muito forte nos olhos, então eu fiz um olho bem leve. A pele tinha cobertura, mas também não era aquele negócio muito pesado, então eu tentei fazer o mais parecido possível com o que eu já uso, mas assim, um pouquinho mais caprichado, né, não tão simples quanto eu tô aqui, por exemplo, mas assim, seguindo sempre a mesma linha que eu faço. E eu não canso de dizer pra Paula, assim, o quanto eu amei a maquiagem, não canso de agradecer a ela, porque pra mim a maquiagem é algo muito importante também, porque eu sempre me maquio, né, eu mesma me maquio sempre, então eu tinha muito medo de contratar outra pessoa pra me maquiar, mas eu também não queria me maquiar, eu mesma, porque eu pensava assim, gente, vai que na hora eu fico nervosa e me estresso e depois me atraso, eu falei, não, vamos ver alguma pessoa aí que eu me identifique e eu amei o trabalho da Paula, e como ela é daqui de Unai mesmo, ficou bem tranquila a nossa locomoção, né, ela tinha já o espaço pra gente se arrumar, então foi assim, tudo maravilhoso, sem defeitos, eu indico assim, mil vezes o trabalho dela, eu desejo assim, que ela cresça muito, muito mesmo nesse ramo, porque ainda mais, né, porque realmente o trabalho dela é assim, maravilhoso em todos os detalhes e nossa, eu amei demais a produção, a make que ela fez e durou a noite inteira, ai, eu amei tudo. O meu cabelo, o penteado, foi feito pela Paula do Salão Dondoca, eu vou no Salão Dondoca já tem bastante tempo, então não tinha como não ter arrumado o cabelo lá, né, as meninas cuidaram do meu cabelo, finalizaram, de manhã, né, no dia do casamento de manhã, eu fui lá pro salão, arrumei o cabelo, finalizei, e depois, a tarde, depois que eu já tinha feito a make, a gente fez o penteado. O penteado que eu escolhi foi um coque baixo, né, acabou o suspeito, porque eu fiz suspeito o diário da noiva inteiro, mas vocês sabiam que iria ser um penteado preso e muitas acharam que eu iria fazer um coque alto, mas como eu já faço muito coque alto, eu falei, não, quero fazer algo diferente e também porque eu acho que o coque baixo tinha mais a ver com o estilo, né, que eu queria ali pro casamento, algo mais elegante, mas ao mesmo tempo romântico, enfim, algo que transparecesse bem quem eu sou e que combinasse com toda a minha produção, com todo o casamento e que fosse algo clássico e atemporal. Tudo no meu casamento, eu queria que fosse o mais clássico e atemporal possível, então vocês podem perceber, assim, pelas fotos, até a própria, o próprio rito da cerimônia, a gente fez o mais clássico possível e isso foi algo que até surpreendeu um pouco quem tava ali, porque hoje em dia se tem tanta coisa, né, às vezes se coloca tanta coisa no rito da cerimônia, ali do casamento, que às vezes a gente acaba tirando os olhos daquilo que é o essencial, né, daquilo que é o mais importante, que é de fato o sacramento do matrimônio, a união do casal. Então a gente queria simplificar ao máximo pra que aquilo que fosse o mais importante pudesse ter o destaque que é devido, né, mas enfim. E aí o penteado, eu queria um penteado clássico, atemporal, e aí eu escolhi esse coque baixo. A gente colocou um enchimento, né, tipo aqueles donuts, não sei como é que fala, enfim, pra dar mais volume pro coque ficar mais redondinho. A gente usou também um pouco de modelador térmico, mas basicamente foi um coque baixo tradicional. A Paula fez um torcidinho, assim, pra dar um charme a mais. Ah, tinha um leve tupetinho aqui também, a franja solta, alguns cabelinhos soltos que eu queria também, esses fiozinhos, assim. Foi isso. Eu amei demais, demais, demais o penteado. Eu tive apenas uma daminha, que foi a minha prima, Maria Clara. Ela entrou tão fofa, foi a coisa mais fofinha do mundo. Ela entrou com as alianças, e aí o vestido que ela tava usando e também o porta alianças é do ateliê da Erika. A Erika, que foi a minha cerimonialista e assessora, também tem um ateliê de aluguel de vestido de daminhas, de terninhos pros pagins, né? Pagens? É isso mesmo? É, né? Aí o vestido da Maria Clara, a gente alugou lá. Ela ficou, assim, a coisa mais fofa. E eu amei o vestidinho também. E agora, o meu vestido de noiva. Tá vendo? Que confiou o sambor. Vocês já viram o vestido, né? Mas agora eu vou falar mais qual foi a inspiração do vestido e todos os detalhes. Quem fez o meu vestido de noiva foi a Loiane. Ela tem um ateliê em Goiânia. Ela faz vestidos à distância. Ela é bem acostumada a fazer vestidos sob encomenda à distância de meninas que são de outros lugares do Brasil e até do mundo. E pouco tempo depois que eu noivei, a Loiane entrou em contato comigo querendo fazer uma parceria e eu fiquei encantada pelo trabalho dela. Ela foi, desde o início, também muito querida, muito atenciosa, muito fofa. E aí, gente? Que foi muito difícil. Nossa, foi muito difícil escolher. Porque, assim, uma coisa é você entrar numa loja e experimentar vários vestidos e ver no seu corpo aquilo que você mais gostou, aquilo que você não gostou, aquilo que mais te chamou atenção, aquilo que você não... Sabe? Enfim. Uma coisa é você ir lá e experimentar. Outra coisa é ter a possibilidade de escolher qualquer modelo de vestido sem se ver antes vestindo ele, sabe? Então, era assim, eu tinha muita opção e eu não ia ver como eu queria ficar ali no meu corpo na hora, sabe? Então, foi muito difícil. Assim, eu fiquei semanas e semanas salvando vários modelos de vestidos no meu celular. Aí, eu via, olhava, entrava em Instagram, as perfis, Pinterest, tudo, fusseio ao máximo. E assim, tinha um modelo de vestido que inicialmente eu queria bastante, que era de manga comprida e uma manga de renda. Tipo, o que tá usando bastante, né? Aquela manga rendada, assim, mais vazada, sabe? Uma manga comprida de renda. Eu salvei várias referências nesse estilo e aí, depois, eu pensei em, ao invés de fazer uma manga comprida, fazer uma manga 3 quartos ou uma manga, talvez, até mais curta que 3 quartos. Tipo, mais de renda que mesmo. E a saia, eu imaginava uma saia mais de tule, sabe? Aquela saia de tule que tem um pouco de renda, assim, na barra. Eu sempre imaginava uma saia assim. Só que, depois, assim, fuçando modelos e tudo mais, eu vi esse modelo aí que eu vou deixar na tela pra vocês. Que a hora que eu vi, eu falei, gente, que vestido lindo. Eu me vi naquele vestido, assim, eu tive um clique, assim, eu falei, nossa, eu quero esse modelo. Eu fiquei completamente apaixonada e aí, eu fui vendo outros modelos de vestidos com a saia mais lisa ou com a manga mais lisa e eu fiquei apaixonada. Só conseguia me ver com um vestido assim. Aí eu esqueci totalmente a ideia do vestido de renda, saia de tule. Querendo ou não, tá usando bastante. Eu acho que eu fui enjoando. Eu ainda acho muito bonito, mas eu pensava assim, hum, daqui uns anos, quando eu ver esse vestido, eu acho que eu não vou gostar mais dele, tanto quanto se for um vestido mais liso, mais básico. E, sério, esse vestido mais liso, assim, ganhou o meu coração. Sério, toda foto que eu via de noiva com um vestido mais liso, assim, em cima, eu ficava louca, assim, e eu falava, não, gente, é isso mesmo que eu quero, não tem jeito. E muitas noivas partilham desse mesmo sentimento, né? Porque, às vezes, estão ali olhando vários vestidos, nossa, gostei, gostei. Mas, de repente, chega um modelo que ela fala, é isso, é isso que eu quero, é isso que eu me imagino vestindo. E foi isso mesmo que eu senti, sabe? E, assim, outra coisa que eu tentava pensar também, em tudo, né, que eu ia escolher no casamento, é que, querendo ou não, ainda assim, né, é o meu vestido de noiva, é algo importante, é o vestido que eu vou estar ali usando, é algo que chama atenção, mas, ainda assim, isso não é o mais importante. Então, se daqui uns anos eu olhar e não gostar, se daqui uns anos eu me arrepender, ok, sabe? Era só o meu vestido de noiva, por mais que seja o vestido de noiva, né, assim, é algo importante, mas, ainda assim, eu não fiquei muito paranoica com isso, porque eu vejo que tem gente que fica, que fica pensando demais e depois se arrepende, e fica, sabe, assim, não, eu fui tranquila, eu fiz uma escolha, que era o que eu queria, né, eu bati o olho e amei aquele modelo, mas, ainda assim, eu não fiquei, assim, sabe, nossa, ai, muito paranoica com isso, porque, às vezes, muitas pessoas ficam, ai, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, o que as pessoas vão achar do meu modelo, do meu vestido, sabe, assim, não fica pensando muito nisso, porque isso também não é o mais importante de tudo, mas eu acho também que o seu vestido, ele tem que transparecer quem você é, a sua personalidade, porque, querendo ou não, ele vai dizer muito sobre quem você é. Outra inspiração, além desse modelo mais liso, né, foi o vestido de noiva da Kate Middleton, eu amo o estilo da Kate, eu me inspiro em vários looks dela, e até no vestido de casamento dela, eu me inspirei um pouco, que foi a saia, né, a saia do vestido dela tem uns detalhes, tipo, uns bordados, né, em renda, e a gente fez também isso no meu vestido, eu amei demais, ficou a coisa mais linda, aqueles detalhes em renda, claro que o da Kate era diferente, né, era um modelo diferente, mas eu me inspirei sim, no vestido dela, né, aquela renda que vai subindo assim, fazendo um degradê, e eu amei demais. O véu também foi a Loiane, que disponibilizou, esse véu, ele é bem, bem grande, e dá pra você colocar de vários jeitos, e eu queria muito colocar o véu cobrindo o rosto, né, e esse véu, ele tem como você medir o tamanho que você quer, se você quiser deixar ele bem pra frente, se você quiser deixar ele mais curtinho, mas aí eu coloquei aqui, nessa altura, e, gente, sério, que véu maravilhoso, quando ele chegou, olhei, ele assim, eu falei, gente, que coisa mais linda, eu fiquei, assim, nossa, eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto eu fiquei apaixonada pelo véu, e, assim, o vestido e o véu, eles casaram, assim, perfeitamente, fez um casamento perfeito, então, pra quem quiser, agora, alugar esse meu vestido de noivo, tá à disposição de vocês aí, com a Loiane, eu fiz o meu vestido de primeiro aluguel, né, eu fiz o modelo do jeito que eu queria, sob encomenda, né, do jeito que eu queria, e agora ele tá disponível pra ser alugado com a Loiane, então fica aí a minha indicação pras noivinhas aí, que gostaram desse modelo, tá à disposição de vocês, eu espero ainda que muitas e muitas mulheres possam usar esse modelo de vestido que eu tanto amei, que fez parte desse dia tão especial na minha vida, eu tô aqui pensando seriamente se eu não esqueci de alguma coisa, se eu não esqueci de algum detalhe, se eu tiver esquecido de algum detalhe, a gente vai colocar agora, a placeu verde, eu não esqueci, eu gosto de continuar, eu gosto de continuar, E é isso, eu amei compartilhar com vocês os detalhes do meu casamento Como eu falei, quem ainda não assistiu o Diário da Noiva completo, maratonem aí Vou deixar o link da playlist aqui nos cards E é isso, um beijo, muito obrigada pelo carinho e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho